Mariana conta um, é um, é um, é Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta dois, Mariana conta dois, é um, é dois, é Ana Viva Mariana Viva Mariana Mariana conta três Mariana conta três É um, é dois, é três É Ana Viva Mariana Viva Mariana Mariana conta quatro Mariana conta quatro É um, é dois, é três, é quatro É Ana Viva Mariana Viva Mariana Mariana conta 5 Mariana conta 5 É 1, é 2, é 3, é 4, é 5 É Ana Viva Mariana Tá gostando do vídeo? Não se esqueça de se inscrever no canal E deixar o like